E aí galera, todo especial aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Agradeço primeiro a Deus pelo sucesso dos nossos vídeos e a cada um de vocês que fazem parte dessa família, que de alguma forma nos ajuda. Qual a área do triângulo? Sabendo que esse triângulo é o quê? Ele é um triângulo retângulo. Nós vamos estar aqui nesse vídeo resolvendo duas questões e deixando uma como tarefa. Portanto, fique até o final. E aí você pode estar sendo sorteado e ganhando um cursinho de matemática básica. Qual a área do triângulo? Galera, se ele é isósceles, tem uma propriedade o isósceles. Isso aqui vai estar dividindo ele exatamente, subentende-se, pela foto que esse tamanho aqui é do mesmo tamanho que esse outro lado. Então, se aqui é 2, aqui também vai ser 2. E aí fica fácil achar a área de triângulo. Como que eu faço para achar a área de triângulo? Quando eu tenho a altura que é 3, basta você pegar a base. A base aqui vai ficar 2 mais 2 que vai dar 4. Então, a área de triângulo você pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. Isso quando você tem a base e você tem a altura, como no caso desse. Então, vai ficar 12 sobre 2. E 12 sobre 2 só pode dar um total de 6. Portanto, ficou aqui a letra D. Nós vamos estar resolvendo essa questão de porcentagem. É uma questão da Vumesp. Bem forte, bem interessante. Que cai muito em concurso público. Então, vale a pena você ficar até o final. E é fácil. Um produto era revendido com acréscimo de 30%. Então, o preço dele era 100%. Com acréscimo de 30%, ele ficou igual a 130% do que ele era do 100. 130% é 130 sobre 100. Porque o símbolo de porcentagem significa dividido por 100. Então, é 1,3. O fator de multiplicação é 1,3. Aí, nesse segundo processo, vamos considerar que esse produto já é 100%. Aí, nós vamos subtrair. Sempre considera 100% onde ele parou. Aí, fala aqui, foi dado um desconto de 10%. Algo que era 100%. E se deu um desconto de 10%, aquele algo vai ficar 90%. E 90% da matemática, vou colocar aqui, 90% é a mesma coisa que 90 sobre 100, que é 0,9. Então, 0,9 é o fator que nós vamos ter que multiplicar pelo 1,3 no segundo processo. Então, a conta que nós vamos fazer é essa aqui. 1,3 vezes, que é vírgula, vezes 0,9. Se você fizer essa continha, 9 vezes 3 dá 27, vai 2, 9 vezes 1, 9 com 2 dá 11. Vai ficar 111, né? Eu tenho que colocar a contada direita para a esquerda e colocar vírgula. Aqui nós temos um algarismo até chegar a vírgula e mais uma aqui. Então, são 2, tá? 1,17, se eu multiplicar isso por 100, tá? É bacana aqui a gente multiplicar por 100 para tornar isso aqui em porcentagem, né? Então, vai ficar 117%. Então, quanto que foi o aumento, né? De 100, 117? É conta pra caramba, né gente? Então, se eu fizer 117 menos 100, nós vamos obter aí um aumento, né? O acréscimo foi de 17%, que foi a letra B aqui. Só por essa questão aqui, né? Já valia a pena você deixar o like, né? Verifique aí se você está inscrito no nosso canal e ativado aí todas as notificações, tá? Gente, a gente está sorteando um cursinho aí, né? Só que agora a gente está fazendo assim. Cada 12 pessoas que responder as perguntas que nós fizemos, a cada 12 pessoas, né? Nós vamos aí estar liberando um cursinho aí totalmente grátis, né? De matemática que a gente está montando, né? E a gente está aproveitando pra fazer a propaganda aqui do nosso cursinho. Está ficando muito legal, né? A gente toda semana disponibiliza arquivo em PDF e vídeos, né? Pra você estar estudando aí com bastante questões, né? De concurso, bastante atividades, né? Eu acredito assim que pra você se dar bem nos concursos públicos, você tem que resolver o máximo de questão possível. Quando eu falo máximo, é muitas mesmo. É pra mais de 100, né? De cada assunto. Então, nós estamos preparando aí um material pra dar esse apoio pra você, né? Esse material, né? Essa semana aí vai estar disponível por 30 reais. Esse valor vai aumentar, né? Conforme nós estamos avançando aí no cursinho, ele vai estar aumentando. Então, são 30 reais. Você vai ajudar, você vai receber ajuda, né? Online aí para concursos públicos. Se você quer concorrer esse cursinho, manda pra gente aí, né? No nosso WhatsApp. WhatsApp, a resposta, né? A solução dessa atividade aqui, né? Manda a foto dela resolvida. Se tiver certo ou errado, você vai concorrer do mesmo modo, tá? E quem quiser o cursinho aí, pelo valor que a gente falou, é só entrar em contato conosco aí para mais informações. Já é a terceira vez que nós colocamos esse versículo bíblico aqui, né? Que é o versículo mais famoso da Bíblia. Mais utilizado, né? No universo da evangelização. E cada vez que nós lemos sobre ele, né? É ministrado de uma forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Tem muitas pessoas que... Muitas mesmo, né? A grande maioria, na verdade, das pessoas da Terra, não estão levando a sério o sacrifício que o Filho unigênio de Deus fez, né? Que ele deu a própria vida pelos nossos pecados, né? Então, a questão da salvação é algo seríssimo, né? Ao ponto de Deus permitir que o seu Filho viesse a ter que morrer pelos nossos pecados. Se não fosse tão sério assim, Jesus não precisaria morrer, né? Pelos nossos pecados. Então, a salvação é algo sério. E segundo a Bíblia, né? Aquele que partir para a eternidade, todo dia estão partindo para a eternidade pessoas, né? Segundo a Bíblia, não haverá outra chance, né? Muitas pessoas dizem que vai ter uma chance aqui, outra lá. Mas segundo a Bíblia, não haverá outra oportunidade para ser salvo. Apenas enquanto a pessoa estiver viva, né? Se ela se arrepender dos pecados, se ela crer no Filho unigênio de Deus, né? E também passar ali pelo arrependimento dos pecados, essa pessoa, ela vai ter, sim, a vida eterna. Reflita sobre isso, né? Mude as suas atitudes. Se aproxime de Deus e até o próximo vídeo. Mude as suas atitudes.